Pra tocar pedras de verdade tem que ser DJ de qualidade, comando DJ Joãozinho Pedra, o Cruel. DJ Joãozinho Pedra, o Cruel. E aí, lá vi mais uma, mais uma pedra da sequência audaciosa, DJ Joãozinho Pedra, o pesadelo da concorrência. E aí, escuta aí, essa é mais uma varada que o regueiro nunca esquece. Comando DJ Joãozinho Pedra, o top de Teresina Piauí. E no comando da sequência demolidora. Demolidora, DJ Joãozinho Pedra, o Cruel. E aí, escuta aí, escuta aí, escuta aí. DJ Joãozinho Pedra, definitivamente o número um em peso e qualidade. De Teresina Piauí. Pra tocar pedras de verdade tem que ser DJ de qualidade, comando DJ Joãozinho Pedra, o Cruel. Se você não quer ser atropelado, não toque perto do respeitado. Comando DJ Joãozinho Pedra, o Cruel. 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 Se você não quer ser atropelado, não toque perto do respeitado. Comando DJ Joãozinho Pedra, o Cruel. 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 Joãozinho Pedra, o Cruel Toca mais uma pedra Que mexe com a cabeça E bate forte no coração Então vamos dançar mais uma pedra Com o estilo do turbinado da cidade DJ Joãozinho Pedra O Cruel E ponto final O verdadeiro e único maquiavélico na sequência DJ Joãozinho Pedra O Cruel Tocando sempre as melhores pedras no clima da Jamaica Se você não quer ser atropelado, não toque perto do respeitado Comando DJ Joãozinho Pedra DJ Joãozinho Pedra Tocando sempre as melhores pedras no clima da Jamaica O Cruel Tem dias que não quer ser atropelado, não toque perto do que eu não quero morrer Quem diz que não quero sair do quarto Todo dia sinto peso e estou sempre cansado Quero saber o que há de errado em mim DJ Joãozinho Pedra Tocando sempre as melhores pedras no clima da Jamaica É só comparar É só comparar DJ Joãozinho Pedra O Cruel Tocando sempre as melhores pedras no clima da Jamaica Muitos querem ser incomparável Mas indiscutivelmente O DJ Joãozinho Pedra É número um Dia e da curseira É o som do outro Dia e da música Que venha lá pra cá É o som diferente Que alucina A gente vai dançar É uma mistura de tambor A bola e o nome agorou Que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando O som que vem empurrando Meu rival metalizado É uma mistura de tambor A bola e o nome agorou Que não deixa ninguém parar Lá no fundo tá rolando Essa é mais uma pedra que toca na sequência inovadora do Brasil. DJ Joãozinho Pedra, sem dúvida, é só comparar. Para todo mundo arrepiado, curtindo o som do bimimimau metalizado. Para a balação do chão da praça, para todo mundo arrepiado, curtindo o som do bimimimau metalizado. Sucessos e exclusividades. DJ Joãozinho Pedra, o Cruel. Se é com DJ Joãozinho Pedra, DJ Joãozinho Pedra, a galera cansa sem parar. Bimimimau metalizado, o casto de toda massa, para balançando o chão da praça, para todo mundo arrepiado, curtindo o som do bimimimau metalizado. O comando é dele, DJ Joãozinho Pedra, o top carismático do Brasil. Esse é o DJ que arrasta a galera. Joãozinho Pedra, o Cruel. DJ Joãozinho Pedra, o peso do reggae em Teresina. Tchau, tchau, tchau. DJ Joãozinho Pedra, o Cruel. E um show de pedras, é só comparar. Então vamos dançar mais uma pedra, com o estilo do turbinado da cidade. DJ Joãozinho Pedra, DJ Joãozinho Pedra, o Cruel. E ponto final. Se você não quer ser atropelado, não toque perto do respeitado. Com o mundo DJ Joãozinho Pedra. Joãozinho Pedra. Se você não quer ser atropelado, não toque perto do que você. O verdadeiro e único maquiavélico na sequência Dizem Joãozinho Pedra, o número um do Reggae Remix e ponto final Vai te ligando na sequência Esse é o DJ que arrasta a galera Joãozinho Pedra, o Cruel DJ Joãozinho Pedra, o peso do Reggae em Teresina Se você não quer ser atropelado, não toque perto do respeitado Comando DJ Joãozinho Pedra Joãozinho Pedra DJ Joãozinho Pedra Agitando a galera Ah, que sim, a humildade é sempre em primeiro lugar Tem dúvidas? É só comparar DJ Joãozinho Pedra É, número um Ah, que sim, a humildade é sempre em primeiro lugar Uma boa sequência Uma boa sequência ser feita por um bom DJ DJ Joãozinho Pedra, o Cruel Dizem Joãozinho Pedra, o número um do Reggae Remix e ponto final Joãozinho Pedra, o Cruel Joãozinho Pedra, o Cruel Essa é mais uma com selo de qualidade Sucessos e exclusivamente, a humildade é sempre em primeiro lugar O Cruel Cruel Ei, galera, esse é o DJ Joãozinho Pedra O Cruel O Cruel Tá, meu bem? DJ Joãozinho Pedra Joãozinho Pedra, o Cruel E a sequência mais linda da cidade Você está totalmente ligado na sequência contagiante do DJ Joãozinho Pedra ao vivo Esse é o DJ que arrasta a galera Joãozinho Pedra, o rolo compressor da baixada Da baixada Esse é o DJ que arrasta a galera Joãozinho Pedra, o rolo compressor da baixada Ei, galera, esse é o DJ Joãozinho Pedra, o Cruel Tá, meu bem? DJ Joãozinho Pedra, Joãozinho Pedra, o Cruel E a sequência mais linda da cidade Ei, galera, esse é o DJ Joãozinho Pedra, o Cruel Continuava com essa vida Mulheres, grana, fama Mas continuava na lama Baladas liberadas Festa de montão Mas nada completava o buracão no coração No meio de centenas me sentia sozinho Perdido como um pássaro que caiu do ninho Sempre preocupado com opiniões dos outros Tempo pra família, mano, era muito pouco Hoje eu vivo diferente Mudou tudo Deu tempo pra parar E pensar no meu futuro Três horas da manhã De joelhos te agradeço Por tudo na minha vida Pois eu sei que eu não mereço Nenhum tempo Sei, DJ Joãozinho Pedra Joãozinho Pedra, o Senhor Jesus Mudou minha família O verdadeiro e único Máfiavélico na sequência Eu te agradeço, ó Deus E é por isso que agradeço, ó Deus Eu te agradeço, ó Deus E é por isso que agradeço, ó Deus Se você não quer ser atropelado Não toque perto do respeitado Mas conseguindo DJ Joãozinho Pedra Joãozinho Pedra Para os meus amigos Também te conhecer Sem te correr na veia A proteção Tua presença Pois a prostituição A droga A violência Massacra meus meninos Destrói minhas meninas A juventude hoje Tá morrendo na esquina Sem perspectiva Que esse cenário mude Deposito a minha fé Só em ti, então me ajude A dizer pra juventude Que o futuro não existe E o que deixa chocado O que me deixa mais triste Essa vem que o inimigo escravizou Essa é mais uma pancada do investidor DJ Joãozinho Pedra Então desce o braço, DJ E é por isso que agradeço Eu te agradeço, ó Deus E é por isso que agradeço a Deus E é por isso que agradeço Eu te agradeço, ó Deus E é por isso que agradeço a Deus Sucessos e exclusividades de João Zinho Pedra, o Cruel. De João Zinho Pedra, João Zinho Pedra, o verdadeiro e único maquiavélico na sequência. Esse DJ é mau, ele é malvado, ele machuca, ele pisa, ele destrói o coração do reguinho. Esse malvado é foda. DJ João Zinho Pedra, definitivamente o número um em peso e qualidade. De Teresina, Piauí. DJ João Zinho Pedra, o Cruel. Uma boa sequência, essa é feita por um bom DJ. DJ João Zinho Pedra, o Cruel. 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 DJ Jonzinho Pedra Simplesmente devastador O investidor mais temido de todo o Piauí É só comparar A poppy doesn't even shine So easy Of me baby I was a little child I didn't get the chance to See you I had no time to choose DJ Jonzinho Pedra Boca DJ mais um lançamento Que bate forte no coração da massa regueira Tocar pedras de verdade tem que ser DJ de qualidade Tomando DJ Jonzinho Pedra O Cruel DJ Jonzinho Pedra E a sequência mais pedra da ilha Essa é mais uma pedra Do garoto show da cidade DJ Jonzinho Pedra O Cruel DJ Jonzinho Pedra E a sequência mais linda da cidade Do garoto show da gente Boca DJ Lama Muitos querem ser incomparável Mas indiscutivelmente, o DJ Joãozinho Pedra é número um Ei, lá vem mais uma, mais uma pedra da sequência audaciosa DJ Joãozinho Pedra, o pesadelo da concorrência DJ Joãozinho Pedra, Joãozinho Pedra, o Cruel e a sequência mais linda da cidade DJ Joãozinho Pedra, o Cruel e a sequência mais linda da sequência DJ Joãozinho Pedra, o Cruel e a sequência mais linda do Estando na sequência tem ele, DJ Joãozinho Pedra, o Garoto Ousado e ponto final Ei, escuta aí, essa é mais uma varada que o regueiro nunca esquece Mando DJ Joãozinho Pedra, o top de Teresina Piauí DJ Joãozinho Pedra, o Corca DJ mais um lançamento que bate forte no coração da massa regueira E no comando da sequência demolidora Polidora, DJ Joãozinho Pedra, o Cruel Ei, escuta aí, essa é mais uma varada que o regueiro nunca esquece Mando DJ Joãozinho Pedra, o top de Teresina Piauí Essa é mais uma pancada do Investidor, de DJ Joãozinho Pedra Então desce o braço, DJ Música 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 Sucessos e lançamentos Toca primeiro aqui Com o DJ Joãozinho Pedra Oh cruel Uma sequência diferenciada Tem que ter essa marca DJ Joãozinho Pedra O considerado e ponto final Música 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 Esse é o DJ que arrasta a galera, Joãozinho Pedra, o rolo compressor da baixada, da baixada. DJ Joãozinho Pedra, o cruel, esse é o nome, o arrastão, o garoto pedra. DJ Joãozinho Pedra, Joãozinho Pedra, o verdadeiro e único maquiavélico na sequência. DJ Joãozinho Pedra, o verdadeiro e único embaixador do reggae no Brasil. É um show de sequência. O cruel é sempre um cruel, DJ Joãozinho Pedra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Arrebentando na sequência tem ele, DJ Joãozinho Pedra, o garoto ousado. E aí 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 Ei, galera Ei, esse é o DJ Joãozinho Pedra O Cruel, tá me ouvindo Audio Jango 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 O dia e o chão 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 Sucessos e exclusividades DJ Joãozinho Pedra O Cruel Se você não quer ser atropelado Não toque perto do respeitado Comando DJ Joãozinho Pedra Joãozinho Pedra Você, 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 e está com o DJ Joãozinho Pedra, Zinho Pedra, e sua sequência top devastadora E no comando da sequência demolidora Demolidora DJ Joãozinho Pedra O Cruel If we can't stop the beat You don't have to face You don't have to stay Vamos lá, DJ Joãozinho Pedra Toca mais uma pedra da sequência fantástica E coloca essa galera pra dançar DJ Joãozinho Pedra O especialista e mais atualizado em pedras de Teresina Piauí It's making me sick It's making me sick Though we're clear and the sun will rise DJ Joãozinho Pedra O Cruel É um chum de pedras É só comparar É mais uma pedra exclusiva que só toca aqui Comando DJ Joãozinho Pedra O show que manda no Brasil É um chum de pedras Essa é mais uma conselho de qualidade A frente do comando tem ele O investidor DJ Joãozinho Pedra O Cruel DJ Joãozinho Pedra Definitivamente o número um em peso e qualidade De Teresina Piauí Ai, chau, oh, kamu kok malu-malu Kenapa kamu DJ Joãozinho Pedra Definitivamente o número 1 em peso e qualidade De Teresina, Piauí DJ Joãozinho Pedra Essa é a sequência impiedosa do DJ Joãozinho Pedra Oh Cruel Ponto Final É, esse é mais um hino que só toca aqui Na sequência indomável Tomando DJ Joãozinho Pedra Oh Cruel Ei, escuta aí Essa é mais uma varada que o regueiro nunca esquece Tomando DJ Joãozinho Pedra O top de Teresina, Piauí Tomando DJ Joãozinho Pedra Ai cowok, kamu kok malu-malu Tomando DJ Joãozinho Pedra Mais uma que tá na mente, no coração da massa regueira Ah, e assim, só toca as melhores Tchau, 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 tchau Lítido Santana, Piauí Tchau, 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 tchau E a sequência mais pedra da ilha Oh My God I feel it in the air, tell up my wires above I'm sizzling like a smell, hang it up, on fire I feel it everywhere, like I'm scarcity anymore Kiss me hard before you go, summertime sadness I just wanted you to know, that baby you're the best I got that summertime, summertime sadness S-s-summertime, summertime sadness Ei, te liga, essa é mais uma Pedra Que toca na sequência do Terrorista do Reggae DJ Jonsinho Pedra O verdadeiro e único embaixador do reggae no Brasil I feel it in the air, tell up my wires above I sizzling like a smell, hang it up, on fire I feel it everywhere, like I'm scarcity anymore Uma boa sequência, essa é feita por um bom DJ DJ Joãozinho Pedra, o Cruel No Comando do Terror, DJ Joãozinho Pedra O Incomparável de Teresina Piauí O Incomparável de Teresina DJ Joãozinho Pedra O DJ mais um lançamento que bate forte no coração da massa regueira DJ Joãozinho Pedra O verdadeiro e único maquiavélico na sequência